Música nova do Vaqueiro Zé Cabota Bom O nome da música é Mulher Vaqueira Essa é minha papai, chama, vai, vai Um, dois, três e... Mulher Vaqueira Você tem o nome Eu vou fazer feliz Eu vou fazer feliz Mulher Vaqueira Eu vou fazer feliz Eu vou fazer feliz Eu vou fazer feliz Quando estou contínuo Eu vou fazer feliz 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 Música 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 Música